Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fé Eu estava com saudades desse casal Nós estávamos com saudades E eu também estava Voltamos Voltamos Agora é pra... Como é que é que é o outro filme? Eu voltei Agora é pra ficar Por quê? Porque aqui O cantor que é bom de outro, né? Eu não conheço a letra Eu tô só aqui, só na Mimix Preste atenção A gente virava faz quanto tempo? Juntos uns 5, 6 meses? Acho que sim Foi no antigo, né? A gente estava ansioso pra vir aqui no cenário novo, né? Ah, é tão chique Até o nariz era antigo? Tá chiquérrimo, meu filho Tá tudo isso aqui, ó Nariz novo, tudo de novo Você falou do nariz Por que vocês operavam juntos, não foi? Aham Juntos Como é que foi? Tipo assim, ai, vamos aí no caricês ou já É, foi assim Lógico que não, né, Matheus? Mas no cirurgia Tô brincando, gente Tô rindo, isso é uma coisa séria É Ah, sério Diga Matheus, sério Aham É verdade, eu fiz quando eu tinha 15 anos Tava contando o Mariana 15 anos Eu fiz com 15 E quando eu fiz o meu Nossa, eu tive que fazer umas duas vezes A primeira foi funcional, né? Tá E aí, aquele velho negócio, né? Pô, já que a gente vai mexer Por que que não dá uma melhorada ali e tal? Isso foi em 2015 E aí fiz a cirurgia Teve um erro médico gigante, assim Tipo, o cara fez a cirurgia Uma semana depois eu fui pra retirar o curativo Ele me botou na mesa de cirurgia de novo Resumindo, o cara cagou com o meu nariz Né? Tive que esperar Sempre quando se faz uma cirurgia Tem que esperar um ano e pouco Pra mexer novamente Refiz aqui em São Paulo Um médico muito bom Que é o doutor Jurado E acabou que 13 dias depois Eu tive uma infecção pós-hospitalar E aí rejeitou um enxerto da costela, né? Que ele tinha colocado pra refazer a cagada do outro Resumindo Foram seis anos aí brigando pra acertar Esse programa Não, agora tá zero Eu acho legal o Mariano falar isso Pra gente ver Porque todo mundo fala assim Inclusive eu às vezes Ai, vamos fazer um botó Vamos fazer não sei o que Muita menina fazendo lipo HD E a gente tem que saber que cirurgia plástica Não é assim Ah, vou vir na academia A gente tem que ter consciência Sim Que é hospital É, a gente não pode continuar nessa de Como é que a gente pode falar? Banalizar É, risco É, risco E também risco Para falar que é uma coisa bonita Não sei o que lá Não, sim Tanto é que quando nós fizemos a cirurgia Nós batemos muito na tecla Que a equipe do médico que nos atendeu Antes de fazermos a cirurgia Nós passamos por uma psicóloga Que é do time dele Pra entender de fato Se você que quer fazer Ou é As pessoas que estão falando Nossa, você ficaria muito mais bonita assim Desse jeito Então tem todo esse tratamento De cuidar realmente Do seu psicológico Para depois cuidar Da sua estética Porque tanto eu como o Mariano Nós fizemos por questões De saúde mesmo Mas a gente aproveitou Para fazer a parte da estética Me conta aqui uma coisa Mariano chegou hoje na gravação Antes e chegou depois Vocês não estão morando juntos ainda? Não Cada um no seu lar Para uma que glória a você não dizer Para uma casa Quem fica mais Você está morando com quem já? Eu e Deus E você, Mariano? Eu hoje estou com meu irmão Assim, meu irmão já morava comigo Agora meu apartamento está em reforma A gente alugou um provisório Que eu estou lá com ele ainda Mas eu vou voltar para o meu apartamento Ele vai ficar no dele Quem que fica mais? Você fica mais na casa dela Ou ela fica mais na sua? Depende do mês Depende da semana e do dia Do morro Da programação Não, acho que da programação mesmo Se tem um compromisso Dos compromissos Ele mora em Morumbi Eu moro em Moema Então às vezes ele tem alguns compromissos Que são mais para o lado da minha casa Aí ele fica lá Outras vezes eu fico lá Quando eu tenho alguma coisa Que é mais para aquele lado Você está em gavetinha na casa do outro? Tem Agora tem E assim Para facilitar É muito bizarro isso Porque é o que as pessoas mais perguntam Assim, quando a gente está Igual Essa última semana A gente ficou duas semanas direto juntos Aí ontem a Jaque foi para a casa dela Porque ela tinha uns compromissos Na casa dela E eu tinha Meus compromissos também Aí o pessoal pergunta Meu Deus E não sei o que Eu falo Gente, isso mesmo Calma Calma Somos separados Ela tem os compromissos dela E eu tenho os meus E tem os do casal também Preste atenção Isso aqui é o terror de vocês dois Ai Quando eu virar É dois minutos de polêmica direto Resposta rápida Pode beber água antes Um, dois e foi Quem falou eu te amo primeiro? Eu Jaqueline Quem sente mais ciúmes? Ela Eu Eu acho que mais ciúmes Quem prendeu na frente do outro primeiro? Ele Foi sem querer Foi sem querer Já acompanha o celular do outro escondido? Eu Já brigaram por conta de rede social? Não Não Ficam 24 horas juntos? Não Já ficaram? Sim, ficam Sempre que possível Sempre que possível Já brigaram e se resolveram com uns beijos? Briga não Mas já se resolvemos com uns beijos Tudo acaba em beijos Já se resolveram em amassos? Já também Tudo acaba em amassos Já fizeram amor em lugar inusitado? Não Trocaria a senha da rede social com o outro? Não Sim Não Ela tem acesso a tudo Sim Não Não Acho que não Cada um tem sua privacidade Já ficaram um dia sem falar eu te amo pro outro? Não Foi amor à primeira vista? Não Já brigaram porque o outro passou na cama? Não Já brigaram porque o outro é bagunceiro? Brigar não Brigar não, tirar sal assim Brigar não Olha e brigar Tirar sal assim Já pensaram em terminar? Não Gostam de inovar na hora gata? Sim Sim Fariam troca de casal? Não Por qual motivo vocês mais brigam? Não Na vida de solteira antigamente já deram um beijo a três? Não Fale uma qualidade do outro, rápido Humildade Tudo, tudo Já que é Tudo não, é uma A qualidade Uma Sinceridade, humildade Quem é mais Maria Fifi? Ela Fofoqueira Ah, nós dois, a gente adora fofocar A gente adora fofocar Para Você é mais Quem gasta mais? Ela Eu? É Oxi, você ficou com comida Não, não, pior que não Sou eu que gasta mais Ele que gasta mais Já foram em motel? Não Já fizeram amor em vários cômodos da casa? Já Teriam um relacionamento aberto? Não Acabou Gente, sabia que esse negócio de relacionamento aberto Eu sou virginiano Eu sou super, super ciumento Mas vocês acreditam que eu ando pensando Tipo assim Se eu for namorar agora Eu queria tentar ter um relacionamento aberto Mas deve ser complicado, né? Lógico Eu acho que sempre fica uns Meio que sobrando assim Não, mas É então Mas eu teria me acho Tipo assim Eu não queria fazer com o meu namorado Eu queria poder fazer Mas ao mesmo tempo Eu acho que não Porque eu não ia gostar de saber dele Porque eu queria que ele me avisasse E aí quando ele me avisasse Eu ia ficar ok Em caixa de televisão Sabendo que ele tá com o outro É Não Tem que ser muito evoluído Mas tem que ser muito evoluído Tem 10 meses de namoro fixo Desde quando ele me pediu em namoro Mas se for ver desde a fazenda Tem mais de um ano e algumas coisinhas Você sabe em casamento? No futuro Fala no nosso futuro Futuro, né? Futuro, né? Não tem muita necessidade de casar agora Porque assim Nós estamos num momento tão gostoso E eu amo ter o meu espaço Ele ter o espaço dele Quando eu tô com a minha TPM Eu compro a minha casa Pra não ficar Eu gosto dessa sensação De ter o meu cantinho Só eu assim Sozinho e tal Mas a gente pensa no futuro Mas é muito recente Isso é muito engraçado Porque todo mundo fica Ah, tá enrolando ela Não quer casar Alguém pergunta pra ela Se ela quer? Não quero agora Ela quer Mas isso que você falou É uma estrutura Que a gente tem que mudar Que é muito nesse aspecto assim Machista Porque assim Como assim você tá enrolando ela? Pode ser também ela Tá te enrolando ela Pode não querer Exato As mulheres têm os mesmos direitos de homem Então não tem mais essa Exatamente Sempre que nós vamos dar alguma entrevista A pergunta que a gente tem certeza que vão fazer é E aí? O casamento? Ou os filhos? E aí a gente sempre responde isso Que não agora e tal O tanto de mensagem que eu recebo de mulheres falando Ai você deveria deixar só ele falar Porque você fica muito constrangida Porque ele fala que não quer casar agora Eu fico Mas eu que não quero casar agora Nós não queremos casar agora Não parte só dele Então é um machismo Que muitas vezes vem das próprias mulheres Querendo impor que tipo Se ele não tá pensando em casar agora É porque ele não te ama Mas quem diz que eu neste momento Quero casar? Porque o casamento pra mim É uma coisa assim Pra vida toda Então se eu tenho a oportunidade De namorar De noivar E depois casar Eu vou fazer isso O que os outros cobram e colocam As pessoas levam como regra Não é assim que funciona Acho que a gente tem muita lenha pra queimar A gente tem muito que trabalhar agora A gente tem muito que se curtir Pra depois pensar nisso Casamento não é brincadeira Não é brincadeira No dia 14 Para Iqueraçu Que é aqui no interior de São Paulo E aí dia 27 Que é Mato Grosso Já tem vários Vários Você vai em alguns já? Eu vou nesses dois primeiros Que a agenda bateu E nos próximos Quando eu conseguir também Em questão de agenda Trabalho Se for próximo Mas sem essa obrigação também Que eu tenho que estar em todos Não Porque quando eu estiver em São Paulo Você me liga que é uma alguma coisa Eu te levei toda Mas falando isso E curti muito Mas já falando isso Pra quem tá assistindo Porque eu já tô recebendo um monte E aí você tem que ir em todos Porque se você não for E não sei o que Quem tem o que Ele tem que falar assim Também A gente vai sair com as amigas dela A gente tem as amigas Você sabe o que é legal Matheus Aqui dá oportunidade Pra gente falar também As cobranças E as coisas absurdas Que a gente recebe Nos directs da vida Assim É uma cobrança Você tem que ir em todos Porque não sei o que Eu quero ver agora Que vai voltar os shows Gente Ela vai continuar a mesma coisa Eu só vou voltar Minha atividade de trabalho Quando ela puder Tiver a oportunidade Ela vai E quando não der Não vai E quando ela quiser Quando ela quiser Exatamente Eu percebo que muitas pessoas Assim quando Em relação ao direct Que eu recebo Se bem que agora A melhor coisa que eu fiz Na minha vida Foi parar De ler De ler os directs Daquelas caixinhas Porque os que eu já aceitei Normalmente são as pessoas Que são gente boa Que são os meus fãs E tal Agora na parte Lá que tá em solicitação Ele tá com essa cara Porque foi ele Que me instruiu Sem julgar Ô Jaque É... Uma coisa Eu tava fazendo com a Júlia Pusório Júlia Pusório É uma menina Ela deve ter 18 anos de idade Deve ter não Ela tem 18 E ela é uma tiktok Muito bombada E a gente tava conversando Ela falou assim Cara Eu parei de ler comentário Por causa da minha saúde mental Sim E aí você tá falando Disso de você Eu também recebo Mais cobranças A Luísa Somza recebe as delas A Anitta recebe as delas Todo mundo recebe Até eles Que também não são artistas Que elas falam Que elas devem receber Isso é uma coisa Tipo assim Que é bom a gente saber Disso também Que daí a gente sabe Que não é só com a gente A gente fala também De dar importância Mas Matheus A minha saúde mental É o outro Desde quando eu parei De todo mundo Eu parei de olhar Sabe por quê? Tudo que eu posto É que eu gosto Eu quero mostrar E não ser De uma certa forma Assim quando a pessoa Faz um comentário negativo Sei lá Às vezes eu postei uma coisa Que eu amei muito E aí vem aquele Várias pessoas falando Mal só pra de fato Te atingir Dá aquela pegadinha Assim Você fica um pouco Chateadinha Então o que eu fiz? Parei E a melhor coisa Ontem ele veio Falar bem assim Ai você foi pra sua casa Eu recebi um monte De directs de gente Falando nas delas Eu Pra que você foi ler direct? Exatamente A vida sem direct Eu fui comentar com ela Porque assim Matheus Eu realmente Já sou vacinado Eu tô 15 anos Na estrada Já tô acostumado Mas ainda pega um pouquinho Assim Não é que pega É porque cara Todo mundo é ser humano Tem um dia Que você Você pode não tá muito bem Ontem mesmo Eu tava com um pouco De dor de cabeça Aí você vê Você dá uma puteada Você fala Caramba Eu não devo satisfação Pra aquela pessoa Mas dá uma Uma vontade De que retocar Uma coisa que eu fiz É porque Através do direct Também vem muitos trabalhos Então eu deixei uma pessoa Responsável Pra ficar olhando Quando vê que é marca Aí responde Maravilhoso Vamos esperar Com esse amor Galera É isso aí Quando vê que é marca Valter Pérez Vai Vem Vem Vai Vem 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 Tchau, tchau.